Música Só uma, a partir do servidor, não precisa ser uma máquina poderosa, tipo uma máquina de R$199,00 a ser vigênia, que vem com muitas máquinas de dois tipos de RAM, essa empresa usada, mas vai ter essa função de servidor tranquilo. Tem um tipo de Linux que se chama Karosh, acho que é só o que fala, que tem uma solução bem completa, voltada para a escola. E já vem com o mídia alguém instalado, vem com um monte de ferramentas, Moodle, pelo menos para brincar em uma rede interna. E dá para também, se tiver outros computadores na mesma rede, dá para acessar o link de outros computadores. Deixar tipo o endereço, abre o navegador, digita o link, e aí todo mundo pode usar vários computadores para editar, por exemplo. Mas não é algo tão... Qual é o nome? Desculpa. Não é um tipo de Linux que tem um monte de ferramentas voltadas para a educação, para a escola. Chama Karosh... K-A-R-O-S-I-A-S-H-I. Só para complementar um ponto também, os próprios servidores da ação, não é essa a versão de Linux, mas também o Linux também... Desculpa. Para complementar um ponto, os próprios servidores da ação, por exemplo, são os seis ou sete servidores, também não são os servidores top, e é uma versão... O servidor é Linux também, não é essa a versão que o que o banco falou, mas também o servidor é Linux, não tem um custo também de manutenção aí todo, também de... Sério. Eu achei legal que, aparentemente, o maior desafio do projeto é, ao mesmo tempo, o período mais de inventador, que é, ao mesmo tempo que você tem a limitação ou o potencial de contribuição de um modo multi-fundamental, ao mesmo tempo que você pensa, a questão do perceber-se como um produtor de conhecimento, já sendo desenvolvido desde a infância, isso eu acho importante, não só de se enxergar como um produtor de conhecimento, mas até de ter uma visão menos ingênua, de que o conhecimento que está nos livros não é um conhecimento dado, aquilo não colocou no livro, mas foi outra pessoa que colocou no papel, e o papel, assim como a arquipédia ou a universidade, aceita qualquer coisa. Então a gente também precisa manter um olhar, a cura atrás da orelha, digamos assim, mesmo quando a gente está diante dos livros. E acho perfeitamente possível também, num projeto como esse, após, se você tiver uma week interna, tiver, inclusive, eventualmente a possibilidade de ter um medium week instalado, se treinaria muito fácil depois de um mês, ou ao final de cada mês, encontrar no trabalho dos alunos material relevante para levar para os projetos. E você não está falando de premiar um ou dois alunos, mas de enxergar no trabalho colaborativo dos alunos algo de valor, e algo que a turma toda vai ver, poxa, a gente produziu isso junto, e conseguimos ao longo de um mês, ou dois meses, vamos supor, levar isso para o bônus, para a arquipédia, para o sol, assim, enfim. Nesse sentido, o professor também tem um papel bem mais protagonista, por conta da idade dos alunos, do que, no caso de ensino médio e ensino superior, mas ainda assim, muito válido e rica a experiência. Bem, certo. Quer compartilhar uma informação inteira mesmo com esse? que, nessa semana, na rede, assim, o movimento que mim já tem também uma rede internacional, com pessoas de vários países, que se come, como filha de listas, wikis e afins, né? E aí tem várias organizações que se articulam localmente para promover o uso dos projetos e a construção do conhecimento colaborativo. Nessa semana, evidentemente, tanto na Sérvia, como no Israel, o governo, no caso, as escolas fundamentais de Israel, isso eu cheguei na Sérvia, na Sérvia eu não sei, mas o pessoal de Israel eu cheguei, é o governo federal que é responsável pelas escolas fundamentais. Então, nessa faixa etária, tanto em Israel como na Sérvia, eles estão implementando disciplinas via, assim, mudando diretrizes curriculares, incluindo a UICpedia como uma das diretrizes curriculares que vai dialogar com os profissionais de História, Geografia e... alguma outra questão também, mas agora... Ciências. Então, o que eu acho... Eu até me perguntei, porque a gente sempre tem um pessoal discutindo também, não sei se algum projeto vai fazer isso, mas que é a coisa da leitura crítica, me parece que tem a mesma essa formação de consciência, de entender, assim, como é que isso é feito, o que está por trás disso? Porque tem essa... A Ilia, que é da escola... da outra escola democrática, sem ser amorita, da Politéria, compartilhou justamente essa impressão, que a gente precisa falar que as crianças já sabem fazer e tal, e ela falou, olha, é mais ou menos, porque não é bem... Assim... Tem familiaridade, mas não tem consciência no processo, né? E muitas vezes não domina, na verdade, super também. Tem um olhar de estranhamento nosso, que é super importante para produzir determinadas coisas. Então, eu achei muito bacana você colocar nessa perspectiva. Eu não sei se... Eu acho que a coisa do offline... Eu acho que a coisa do offline é importante a gente... Do mesmo jeito, a gente está sem a internet ali, você está trazendo o seu papel, a gente está discutindo, e está ótimo, e realmente acho que não é um pré-requisito para pensar a dinâmica de trabalho nesse sentido. Mas tem uma das coisas que eu acho mais legais nesses projetos, que tem a ver com o histórico que a Bianca aponta, que é como as pessoas conseguem se ver depois no projeto. Sério sempre mencionar isso também, quando um verbete que ele criou fica muito visível, como isso é estimulante para as pessoas. Então, eu acho que pensar nessa dimensão da visibilidade do cara poder mostrar para a mãe que fez essa aula sobre a escola, poder mostrar para o amigo que não estuda naquela escola, estuda em outra. Óbvio que você pode ter várias etapas offline para garantir que o projeto vai acontecer, mas é muito legal também poder ter essa dimensão do extrapolar o espaço da escola. Eu tentaria manter um pouco essa dimensão, porque eu acho que não é só ser doutora, é empoderadora. Então, uma dimensão em você, que é um pouco mais. Aquela ideia básica de que é muito mais bacana você ver um trabalho de forma colaborativa ajudar um projeto como a Epipédia, ao invés de escrever um trabalho que vai pagar no fundo da gaveta do professor ou na lata do lixo. Então, isso aqui é um exemplo bobinho, mas eu, lamentavelmente, faleceu o fotógrafo Luiz Claudio Marino no Rio de Janeiro, não sei se você se lembra, há duas semanas, ele, dentro das coisas, fazia as fotos dos alvos do chocolate surpresa na década de 80 e 90. Teve um infarto fulminante na frente do hospital no Rio e não teve atendimento. E aí, depois, eu vi em diversos jornais usando o artigo que eu criei sobre ele, que pede há anos atrás como referência, como falando, olha, Luiz Claudio Maripo fez isso, isso e aquilo, e aí eu ouvia frases inteiras, assim, sabe? E aí, eu ia falar, ah, fui eu que fiz, mas é bacana, assim, é curioso, você sente uma parte positiva de algo que ajudou o conhecimento a se disseminar ou mais pessoas tivessem um acesso mais rápido a quem, afinal de contas, esse fotógrafo que, lamentavelmente, veio a falecer há duas semanas. Posso falar? Bom, tem algumas dicas aí, talvez. Primeiro, pensar bastante se você quer que essa edição, acho que já meio que surgiu esse tema, que as edições sejam síncronas ou assíncronas. O software BIC é meio desagradável para fazer trabalho de síncrono, para todo mundo mexer ao mesmo tempo. E aí, talvez, seja um caso de apresentar framentos como mais interessante para todo mundo mexer ao mesmo tempo, parece não ser o caso da proposta, mas, talvez, se todo mundo está na mesma sala, que aí poderia, sei lá, a gente usa um negócio que eu vou chamar Etherpad, que tem várias instalações disponíveis para ser usada. Etherpad. Ether de... E-T-I-H-E-R. Pad de... E-A-D. E-A-D. E... é uma coisa muito legal para edição simultânea. Mas, ela não é muito boa para você acompanhar o histórico, para isso é melhor e para você controlar o que está acontecendo. Para isso, a Wink é muito melhor. Só que a Wink é mais ideal para edições em momentos diferentes. Uma coisa que costuma muito se fazer é mexer, totalmente todo mundo mexer ao mesmo tempo, trabalhar numa forma do Etherpad e aí jogar depois para dentro da Wink. Isso se for todo mundo mexer, mas não entende. Se já pressupõe ser dois, mas ser dois que você encontra já disponíveis na internet para ser usado. Se não tiver conexão à internet, se não tiver mais um computador, uma opção dentro do... Eu sou mais limitada, se tiver, talvez, um projetor, ou pelo menos uma tela grande, seria fazer uma edição no estilo do que a gente fez no Garoa para o Programação do Arduino, do jogo. E aí ficariam algumas pessoas editando, publicando, inserindo algum tipo de informação ou de algum tipo de, sei lá, como inserir uma imagem, como inserir uma referência e as outras ficariam lá com folhas de dicas ou de instruções ajudando a pessoa que está lá e vai trocando essa pessoa e todo mundo mais ou menos participa, todo mundo vai editar junto para construir um artigo sem necessariamente precisar de mais de um computador ou mesmo de uma conexão com a internet. Aí daria até para fazer com a tal da personal letter. E depois, sei lá, deixar transmitido para um mapa ou para um espaço que ficasse online que as pessoas pudessem olhar pela internet e tal, para ter as outras as técnicas. Então, esses seriam os dois extremos. O máximo de conectividade em múltiplos computadores um mínimo e no meio do termo a gente vai tentar inventar com essas ferramentas. Outra coisa interessante de pensar para nos protobrar com o INC é lembrar quais são os objetos que você está trabalhando por trás. Não perdem didaticamente em claro para as pessoas, mas depois que você estiver trabalhando para você mostrar o que é. O INC tem os conceitos importantes da OINC para levantar em termos de trabalho colaborativo é claro, mas seria a questão do controle de diversão que é uma coisa do histórico de entender o que é isso. A coisa do hipertexto, dos hiperlinks da rede de páginas em oposição à leitura linear a categorização que é muito importante também dentro das artes do INC a capacidade de se organizar as informações em conjuntos e tal das categorias e tinha mais alguma coisa acho que esses são os três principais conceitos que estão por trás dessa prática que é bom que é o final para nós de ver as coisas e mostrar para o pessoal isso quer dizer tem certas certas fórmulas formas mas formas formas para isso que é o que a gente trabalhar é só uma provocação acho legal a questão que as pessoas musica uma tendança 到了 tutaj a gente não alguma outra é uma Miram